Olha, mais uma dica pra você aqui direto do QG, do Companhia de Viagem. Se você pretende passar o feriado em Ilhabela, lembre-se de fazer a reserva do horário da balsa. Ah, tava esquecendo, né? Pois é, porque isso aí pode evitar que você fique até 5 horas na filha da balsa. Não é verdade? Então é o seguinte, ganhe tempo e aproveite mais a Ilhabela, porque a ilha realmente é muito bela. Faça a reserva do horário da balsa, tanto pra ir quanto pra voltar. Bom feriado!